o pessoal beleza só vou mostrar vocês aqui eu fazendo agora um um passarinho aqui de começando a moldear um passarinho de madeira e eu vou mostrar vocês aqui eu peço a vocês que se inscreva no canal é deixa o like compartilha aí para a fã me pode usar o lugar aí para crescer nosso canal aqui é tudo aqui vai ser a parte do a cabeça do passarinho que vou começar a fazer agora eu mudei ele pessoal quando eu chego em casa eu dou o acabamento na faca esse é tipo passarinho para botar em a vizinha mas a vizinha que eu falei a você aí e como ele é mais pequeno esses passarinhos aí é para botar em água e a parte do rabo eu vou dar uma ajeitadinha na cabeça dela aqui pessoal aqui eu vou chegar em casa eu ajeitei do café aqui é a parte da cabeça a partinha do rabo depois vou fazer o enfeitei dele todinho aqui com a com a com a faca aqui é a partinha do rabo eu vou afinar mais aqui depois vou mostrar a vocês pelo acabamento com a faca e aí